Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre citação, como identificar uma citação, como eu posso fazer para saber quem são os autores e como eu vou citar no meu trabalho. Bom, nós vamos fazer isso baseados na pergunta da Ranielle Alencar. Ela colocou o seguinte, Bom dia, como identificar o autor em um parágrafo? Citação? Então, vamos lá, vamos esclarecer, eu vou pegar um artigo aqui para demonstrar, que é um artigo que eu, junto com o meu grupo de pesquisa, a gente está preparando para publicar aí nas próximas semanas, então ele está em fase de construção. Então, vamos lá, o artigo, esse artigo em questão, a importância do acompanhamento mental e nutricional após a realização da cirurgia bariátrica, uma revisão de literatura. Então, quem está escrevendo esse artigo? Quem é o dono do artigo, né? Quem é o autor do artigo? Bom, sou eu, como primeira pesquisadora nesse caso, e por que é Tiao? É porque é um artigo que ele está sendo construído com mais autores. São seis autores que estão construindo, que estão trabalhando nesse material aqui, nesse momento, cada um revisa e dá o parecer que pode complementar ou não, todos que trabalham mais ou menos nessa área, e eu estou na frente desse projeto. Então, o que acontece? Você vai ter uma citação, quando ele estiver publicado, aquela citação, aquela referência que fica no final do texto, né? Vai ser Dendask, vírgula C, ponto V, aí vai colocando os outros autores, dependendo da norma, a partir de três, você já coloca a Tiao direto, o título e aonde ele vai ser publicado. Então, eu já adiantei como ficaria no texto, que seria Dendask, Etiao 2021. Esse Etiao quer dizer justamente que tem mais de um autor, ou seja, que é uma equipe produzindo material. Então, se você for utilizar um material, qualquer parte, a informação fornecida nesse texto, você tem que citar o autor principal, nesse caso, né? Que seria, e o Etiao dizendo que ele tem mais. Então, você vai citar o primeiro autor, o sobrenome, e o Etiao dizendo que tem mais de um autor, e o ano de 2021, se ele sair ainda esse ano, mas pelo prazo, eu acredito que saia. Então, vamos lá. Então, qualquer material que você vê, ele é um artigo nosso, nós estamos produzindo e nós estamos organizando esse material. O que acontece? Qualquer coisa que você for citar de informação desse texto, você vai citar Dendask, Etiao. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó. A obesidade é uma epidemia em ascensão, e, desta forma, facilita o desenvolvimento de comorbidades, como a diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Essa informação, nós retiramos desse artigo aqui, ó. Rodrigues, Etiao, 2017. Digamos, então, aqui no texto, você como pesquisadora, você vai olhar o texto e você vai ver que essa informação, a Dendask, Etiao, retiraram desse material. Então, você pode colocar desta forma. Vamos lá. Novo documento, eu vou abrir aqui. Então, vamos colocar. Digamos que você está no seu texto trabalhando. Vou colocar aqui exemplo, tá? Que é só exemplo. Lembre-se que esse artigo eu peguei agora porque eu estava revisando e também já pedi para os outros colegas para a gente ajustá-lo, né? Por isso que nós pegamos, para dar um exemplo, fazer um vídeo fresquinho aqui para você. Então, vamos lá. A obesidade pode ser considerada como uma epidemia responsável diretamente pelo aumento do surgimento de diabetes e hipertensão. Então, aqui, digamos que isso aqui seja seu texto. Então, você vai citar da onde você pegou essa informação. Então, nesse caso, tudo que você lê naquele texto, você vai citar o autor original. Então, veja, aqui, aquelas informações foram formatadas por nós. Então, se você pegar a informação, você vai citar da gente, tá? No caso, o que você vai saber daqui? Ao ler aquele texto, você vai ver que naquele texto, quando a gente foi citar, a gente trabalhou o texto do Rodrigues, trabalhou aqui as informações do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, com o aumento da obesidade, o número de cirurgias bariátricas, consequentemente, aumentou, como aponta a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, foi da onde a gente tirou esta informação. Então, do mesmo jeito que nós fomos construindo esse material, tirando as informações fase a fase dessas fontes de pesquisa, qualquer material, você vai construir o seu material da mesma forma, só que retirando as informações dos autores, como eu falei. Qualquer informação que você tirar desse material, você não vai citar esse autor. Esse autor é a nossa fonte de pesquisa. Você vai citar o autor original do artigo que você está lendo. Nesse caso, os autores original, que seria essa e essa. Então, você vai pegar no seu material... O que você vai fazer aqui? Você vai colocando... Você vai colocando outros autores. Então, você vai construindo o seu texto colocando, por exemplo, Estima-se que 20% a 25% dos pacientes pós-bariátricos passem pelo processo de reganho de peso. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Oliveira. Oliveira, 2017. Aí você vai voltar, por exemplo, Por isso, 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 Um do, Uma das import... Ou melhor, Dentro deste contexto, Dendaski et al 2021 apontam que o acompanhamento psicológico e nutricional faz-se imprescindível. É claro que isso aqui é só um exemplo que nós estamos colocando para explicar de uma maneira mais fácil como você vai proceder no material. Então, veja. Você começou o seu texto pegando... Então, lembra, esse aqui é o material que você eventualmente está pesquisando a fonte. O material é o material nosso que está em processo de revisão, por isso que tem alguns errinhos aqui e a gente vai ajustar. Então, Dendaski et al, porque sou eu com mais um grupo de pesquisa. Então, são seis pessoas que estão produzindo esse material. Então, você vem aqui e tira a primeira informação. A obesidade pode ser coordenada como uma epidemia responsável diretamente pelo aumento do surgimento de diabetes e hipertensão. Aí, o que você vai encontrar aqui? Aumento do surgimento, não, né? Dos índices também. Então, aqui, você citou Dendaski et al 2020. Aí, você vai pegar outro texto, digamos que você pegou o texto aqui do Oliveira 2017, e aí você leu e você complementou. Estima-se que de 20% a 25%, estima-se que cerca de 20% a 25% dos pacientes pós-bariátricos passem pelo processo de reganho de peso. Aí, você vai citar o outro artigo, Oliveira 2017. Dentro desse contexto, Dendaski et al 2021 apontam, cuidado com isso, porque são mais de um autor. Tem et al significa que é mais de um autor, então, não pode ser aponta, é apontam. Dendaski et al apontam que o acompanhamento psicológico e nutricional faz-se imprescindível. Então, veja, você volta para esse texto de novo, então, você começou com esse texto, construiu indo para outro texto, e depois você voltou para esse texto de novo. Onde você pode identificar? Isso é muito normal. Por exemplo, aqui, a gente usa o texto do Rodrigues, vem aqui para o Ministério da Saúde, passa pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, volta para o Ministério da Saúde, vai para a Sociedade de novo em outro ano, volta para o Ministério da Saúde. Então, você vai vendo que a gente vai construindo o texto exatamente como eu estou te mostrando agora. Então, a gente vai e volta várias vezes as informações que elas vão sendo retiradas ali dos artigos na medida que a gente vai lendo. Então, o que acontece quando um artigo é feito por mais pessoas? Por exemplo, esse artigo, então, eu tenho a parte de comportamento e obesidade, aí ele vai passar por um amigo nosso, que é cirurgião, então, de bariátrica e também nutrólogo, então, ele vai revisar, complementa com mais leituras dele, aí vai passar por um outro amigo nosso, que é psiquiatra, que também vai complementar a parte de psiquiatra com mais novas leituras, aí ele vai para um amigo nosso que é biólogo, que trabalha com a parte de micronutrientes e comportamento, aí ele vai e completa também, complementa também. Então, ele é um texto que vai sendo amarrado por múltiplas áreas e de acordo com esses critérios. Todos eles vão fazer a mesma coisa, todas as informações que vão sendo complementadas, especialmente nesse caso, quando é revisão, elas são complementadas com base em outros estudos, tá certo? Então, quando você pergunta como eu vou saber quem é autor de um parágrafo, na verdade, você vai ter que citar não o dono daquele parágrafo, você não vai citar o Rodrigues nesse caso, você vai citar o artigo que você está pesquisando, tá certo? Eu espero ter ajudado, não se esqueça de fazer assim como a Ranielle, deixar o seu material aqui, o seu comentário, seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você sabe que está precisando. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!